Cachaça 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 sem quebra, sem quebra, sem quebra sim jij HOWL sem quebra, sem quebra assim, pode falar, pode te te vi creeping em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Em cima, em cima, em cima, em cima Em baixo, em baixo, em baixo Em cima, em cima, em cima Olo não tá rindo, não tá roda Não tá regra, não tá roda Olo não quer onde ver Olo não tá rindo, não tá roda Olo não tá regra, olo não tá rock Olo não quer onde ver Vem a pra cá, não é que vou ver O meu balanço não é brincadeira Vem a pra cá, não é que vou ver Olo não tá rindo, não tá rindo, não tá rindo Em cima, em cima, em cima, em cima Vem a pra cá, não tá rindo, não tá rindo Vem a pra cá, não tá rindo, não tá rindo, não tá rindo Vem a pra cá, não tá rindo, não tá rindo, não tá rindo Vem a pra cá, não tá rindo, não tá rindo, não tá rindo Vem a pra cá, não tá rindo, não tá rindo, não tá rindo Ale!